Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é JP Diagon. Vamos para mais um vídeo de Rayman Legends. Aí, no vídeo passado a gente tava com essa menininha aqui das caveiras. Aqui a gente tava nesse mundo aqui, bem doidão. Fiesta de los muertos. Vamos mudar de herói. Eu quero ir com esse aqui. Mano, tenho que te contar um negócio. No Rayman Legends não tinha muito personagem e eu gosto muito da cor azul. Então eu não saia desse personagem aqui, cara. Quando eu desbloquear você vai ver. É o mesmo Rayman que azul. Eu não saia desse personagem, mano. Ele era meu favorito, cara. Hoje em dia esse senhor era aqui, ó. Não, não queria pular nele. Mas esse aqui, ó. Hoje em dia é meu personagem favorito. Mas aquele também é muito legal. Mas chega de falar, vamos jogar. Acorda aí. Fiesta de fiesta de los muertos. Vamos nos remexer. No vídeo passado a gente também virou um pato. Um pato patolino. Vamos fazer essa fase aqui, rapidão. Não, vou para o outro lado. Vai. Não tem coraçãozinho? Pera. Ai meu Deus do céu. Ai. Ai, caramba. Cuidado. Corre. Não. Nossa, quase difícil. Não. Uma lição para mim. Vou ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Não. 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 Oh, meu Deus! Cuidado! Oh, meu Deus! O que é isso? Vamos esperar agora, né? Ok, pelo amor de Deus! Aquele lugar é impossível de passar, cara! Isso aqui é total! I wanna be the guy guiding! Esse jogo tá tendo uma dificuldade muito grande nesses momentos Eu lembro que quando eu tinha meu jogo eu morri milhares de vezes! Vou ficar em silêncio! Calma aí Ah, meu Deus, deixa eu conseguir. Ah, e um já fugiu. Ah, só fomos dois tinses. E essa fase teve uma dificuldade, hein. Mas a gente passou, não, não quero. E de novo, não. Fiesta de los muertos. É, né, a gente vai ficar morto aqui. Próximo nível. Ah, meu Deus, não queria pular nesse nível. Fica parado. Poxa, ele anda sozinho. Não que você queira que ele fique parado. Não. Falei errado. Vamos nessa, rapidão. Aqui. Próximo nível. Cobras no bolo. Snakes on a cake. Como é que é essas cobras, hein. Pode vir por tudo, mano. Eu tenho meu poderzinho do vento. E aí, cadê o cara que tem a sua arma empada? Não vai ter? Ai, nossa. Caramba. Isso. Vamos pra cá. Gente, se salve. Aqui. Vamos matar essa caveirinha. Mas essas caveirinhas são meio loucas, cara. Ah. Eu vou ter que correr? Eu sei como é que corre, tá, jogo? Ali. Ai. Ah, é. Ah, é. Mais um cheese. Futebol. 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 Isso. Futebol. 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 Vai para ela bejosa. Vai serão da paz. Aí. Isso. Devagar. Devagarinho. Ai. Não, cara. Perdeu a bejosa. Corre. É. Corre mesmo, mano. Aê, pequenininho. O cara cometeu um suicídio Maluco De novo Eu adoro ficar pequenininho Ataque do Tchavell 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 Abaixo Isso Aqui Não Não consigo chegar Consegui Consegui Eu consegui Uhul Ahahaha Nem precisa ir passar por aquele Tchavell Mano Ai Ai Corre Meu Deus do céu Não Não cara Mano minha mão ta quieta Suada Vai Vai Desperto Ai Corre Por favor Não Ai socorro Tem que cair Ai Ai cara Isso aqui ta perigosíssimo Ai chegou 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 Ai que bom Agora é um velhinho da paz Não sei como eu consegui Salvar Todo esse tamanho Isso explica Novamente Que tamanho E gordura Não é documento Chegou mais Acho que é por baixo Que pega Os lumes Corre ai Agora esse poderzinho De Correr na parede É só você correr Ele sobe na parede Automaticamente Dependendo da parede Claro Ai Nossa mano Chegou Ojo Muito bom Não Opa Não Eu vou salvar Aquele tince ali De um jeito Um de outro Consegui Eu vou deixar Eu vou fazer um pouco Perdi Ixi Eita Caramba Ai caramba Devagar Será que tem alguma coisa Lá embaixo Tem medalhão E aqui Vai Ai 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 Socorro Beleza Deu Aqui Isso Só nos lumes Ai Vamos devagar Ufa Mano A gente não levou Um dano Já faz um tempo Ué João Por que você disse isso Agora vai tomar Dano Ai Socorro Calma Calma Toguei o caminho Errado Você de novo Né mano Eu te odeio Cara Você vai tomar tanta surra Vai Você nem vai saber Que a gente bateu Ah Eu adoro Essa parte Aqui Vamos lá É só correr Você é um Hulk Alcoolizado Vai Caraca Mano Ai 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 Socorro Não Eu quero ficar Trelininho De novo Mano Para Nossa Já Foi rápido Isso Aperta Essa Fussa Dá um beijinho Aí Olha a posição Dele Já Tipo assim Eu estou aqui Mano Pode te bater Isso Só um sapateado Você é que nem tem sapato Nossa Eu vou mudar Os tins Vai 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 Demos uma raspadinha A gente vê no final do vídeo Tudo Vai Ali a menininha De 170 A gente desbloqueou ela Sim A gente desbloqueou ela Essa fase também Vamos salvar a menininha O nome dela é Selena E a gente desbloqueou aqui O Raybox 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 Ah 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 Personagem Lá Cara Vamos com Esse aqui Nessa fase Depois a gente troca Pro Raybox Bora correr Ai Ai Suco Ai 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 Nossa Perigoso Perigoso Ai Pula 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 Socorro Não sei como eu não morri ainda Eu quero Corre Corre Muito bom Ai 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 Alívio Vamos acelerar aqui Rapidão Ai 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 Isso, faz o comprimento. R$179. É sim, maluco. Mano, Batgirl, velho. Batgirl, não tem outra. Tá, vamos logo ver o nosso querido amigo Raybox. É, Raybox, nostalgia. Ae, mano. Nossa, cara, que saudade de você, cara. Quantos anos sem te ver, cara. Tudo bem com você, cara? Não te vi há muito tempo, cara. Tá, chega de cara. Quem tem cara é cavalo. Vamos fazer mais uma fase. E aí a gente encerra o vídeo. E aí o próximo vai ser o chefão. Que vai ficar pro outro vídeo. Vamos lá. A gente tem que correr do gigantão, é isso. E aí o tia libre. Como é que vai ser? Toma aí, tuxão. A gente aperta aqui. Bum. Ai, eu tô tão feliz de estar jogando com esse personagem, cara. Vamos voar. Deveia ter esperado, né? Tudo bem. Tô na fila. Cadê? Ai, corre, 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 corre. Tá, tá, tá. Não quero ver você. Coloca... Ai, corre. Ai. Tá, mas não é documento, cara. Ai. Ai. Socorro. Vai, vai, vem. Corre. Por que não põe alguém pra lutar confiar ele, cara? Põe aquele gigantão ali. Ai, socorro. Mas eu bati no pirulito espinhado. Se for isso, não sei o que que é. Socorro. Não. Socorro. Isso. Isso. Vai, vai, vai. Mano, isso aqui tá perigoso. Tá cheio de pirulito espinhado, cara. Voltou. Pulou. Pulou e não. Pulou, pulou, pulou. Pulou de novo na caveira. Ai. Não, não, não. Não, cara. Ô caveira. Foi uma mancada, hein, mano. Ai, vai. Ai, socorro. Ai, mano. Socorro. Corrinho. Corre. Corre. Ah, que bom. Vou sobrevivir. Beleza aí? Dá joinha no vídeo. Ae, mano. É uma mensagem, viu? Dá joinha no vídeo. Senão você vai ter o mesmo de gentil no que. Vai acabar em lava quente. Vai, vai. Muito bem. Pegar uns 40 alguns a mais. Vai, continue. Só batendo e pulando que tem doidos na selva. Só batendo e pulando que tem doidos na selva. Caraca, a gente até que tem bastante. Tins. E no próximo vídeo teremos o chefão. Ho, 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 ho. Oh. Eu vou te pegar. Eu vou te esmagar. Mas, enfim, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtem, compartilhem. E, obrigado a todo mundo que assistiu. Aclamem por mim. Isso aí eu li. Eu tenho sim ou não de novo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu. Obrigado.